É o seguinte, o TT é o mesmo caso de outros guris aqui no Grêmio na era Renato, preferia colocar velhos ruins em detrimento dos promissores, cadê a crítica ao Renato Carioca? Então, daí, por que eu trouxe essa provocação? Porque também tem o seu sentido no que ele tá falando, e era alvo de crítica nossa, de qualquer gremista, sabe? É tu olhar, por exemplo, e aí, o que eu quero só fazer de colocação, cara? Que as coisas não são 880, entendeu? O Renato cometeu seus erros, ok, tá? E tem coisas que eu não gostava, por exemplo, de achar que ele colocava velhos ruins. Tá, a gente pode discutir isso, o problema é que daí as pessoas pegam isso e dizem que o Renato Carioca, o Estado, não sei o que lá. Cara, não é assim também, sabe? Tipo, não é 880, ele pode ter cometido os erros, mas aí a gente não pode apagar tudo de bom que ele fez. E é isso que muitas vezes as pessoas acabam confundindo aqui, de achar, ah, porque a Rádio Pachola só quer saber, fica passando pano pro Renato, fica passando... Não, cara, a gente respeita o que o Renato fez, a gente valoriza, inclusive, o que o Renato fez. E aí eu posso falar muito por mim, eu valorizo demais o que o Renato fez pelo Grêmio, tanto quanto jogador, quanto como treinador. Só que não foi perfeito, porque não tem como ser, cara. Como jogador e como treinador. Treinador, né? Cara, não tem como ser perfeito, cara, sabe? Não, é que assim também, né, professor? Mas sim, a gente criticou esse tipo de coisa também, cara. Tu vai achar exemplos pros dois lados, tá? Por exemplo, hoje em dia, tu pode falar do Wanderson, tu pode falar do Chapecó, tu pode falar do Breno, pra dar exemplos de jogadores novos que rendem agora e que não eram utilizados na época do Renato, por exemplo. Mas tu vai achar N exemplos de jogadores que renderam muito, mas muito aqui no Grêmio e que até foram lá pra fora e tão rendendo menos. Olhei alguns jogos do Pepe, ele entrando no Porto. E não existe o Pepe no Porto. O Cebolinha, Everton. E o Cebolinha. Cebolinha que foi o melhor jogador que eu vi jogar ao vivo no campo. Saiu daqui badalado, né, César? Não, o melhor jogador que eu vi jogar no campo. Eu fazendo reportagem. Eu achei que ele seria titular antes do Fernandinho. O Arthur, no Barcelona, agora na Juventus. E aí, Matheus Henrique, saiu agora, vai pro Sazuolo, que tem uma... uma carreira boa lá na Europa? Acredito que não. Não sei. Acho que não vai ter. Vários jogadores que o Renato fez jogar muita bola aqui, mas porque também preparava, deixava o tempo suficiente. O Grêmio precisava de alguns jogadores medalhões. Talvez não fosse da qualidade que a gente esperava. É, não foi da qualidade que a gente esperava. Mas por que que não foi? Pode ser uma crítica pra outra parte. E na minha opinião, o Renato não errou com o TT. Na minha opinião, o Pablo queria... O TT tinha 17 anos quando foi negociado. Aí já queria titular e profissional, não sei o que lá. Cara, calma, calma. Ele pode ter a qualidade dele, mas não força a barra, cara. É o que o Renato fez na questão do TT, na minha visão. E aí, se não tem a mesma visão que eu, e não tem a mesma opinião, eu vou respeitar. Não precisa me xingar. Pra mim, o Renato ali pensou no Grêmio. O Renato blindou o Grêmio. Porque tem uma questão do Pablo, presidente Romildo, Renato. Sabe esse triângulo? É um triângulo meio obscuro, assim, vamos dizer, de interesses. Claro que o interesse do empresário é ver o seu jogador jogar no time principal, valoriza. Vai ganhar mais dinheiro. Ele vai avisar o lucro. É óbvio. Mas tu não pode ultrapassar as hierarquias, né, cara? Tem um presidente, tem um técnico. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação. Redação Pachola, que agora vai ao ar, de uma maneira mais compacta, digamos assim, né? Da 1h30 até as 2h30 da tarde, todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal. E, claro, se possível, clica ali no botãozinho de estejamento. Tu vai curtir o que tem ali. E aí